Ela nadou no rio de lágrima com outros animais que estavam lá e chegou no lindo jardim, onde novamente não foi. Cadê o chá? Cadê o chá? Bota aqui pra mim, por favor. Obrigado. Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Sofia. O canal tá fazendo um especial de vídeo para o Dia das Crianças e a gente vai estar falando sobre essa fábula maravilhosa que é a Alice no País das Maravilhas. O Valete não é um personagem muito... o Valete não é muito bonzinho, mas hoje o Valete tá aqui bonzinho tomando chá com a Alice e com a Sofia. Alice viu o leque do Coelho Branco para ficar pequena novamente, mas como seus lagos haviam inundado a casa, ela teve de fugir dali. Alice havia terminado de secar, de se secar, quando o Coelho Branco pediu que ela fosse buscar o leque na casa. A Alice chegou ao jardim, onde conheceu o Rei e a Rainha de Coco. Ela jogou croquê com Flamengo e até estava se divertindo, mas de repente a rainha se enfureceu com todo mundo. Depois do jogo, Alice foi levada para um julgamento na corte. Durante o julgamento, Alice tornou-se grande novamente e ficou muito brava. Então começou a gritar com todos que estavam lá, vocês não faltam de um monte de cartas de baralho. Ao fazer isso, várias cartas começaram a voar em sua direção. Alice acordou gritando novamente no piquenique. Um abraço para todos. Para esse vídeo, eu li o original da Alice. Essa edição aqui da editora Zaha. Uma edição incrível que vai contar a história da Alice no País das Maravilhas e a Alice através do espelho. Gente, essa edição é tão interessante que ela traz, inclusive, as ilustrações originais do próprio ilustrador do Lewis Carroll. Gente, eu li a obra original do Lewis Carroll a fim de conhecer um pouco a história a fundo, porque o que eu conheci até então foram as obras dos filmes, o filme da Disney, aquele filme novo que tem o Johnny Depp e tal. E uma coisa que precisa ser dita, que as pessoas que não leram a Alice ainda, é que muitas coisas que estão ali nos filmes foram, de certa forma, adaptadas. Então, não obedece cronologicamente o que há na história. A Alice no País das Maravilhas é uma história mais curtinha. E a Alice, através do espelho, é uma história que acontece, tipo, seis meses depois da Alice no País das Maravilhas. Naquele filme do Tim Burton, a Alice já está com 19 anos de idade, está prestes a casar. Então, ali foi meio que um roteiro adaptado para essa perspectiva da Alice adolescente. O que acontece também, inclusive, no filme da Disney, aquele de 1963, se eu não me lembro. Nessa edição, existem notas do Martin Gardner que ele fala sobre a Alice numa perspectiva mais científica. Digamos que da página 300 até a página 400, nós temos 100 páginas de notas sobre a história da Alice. Quase que monográfico mesmo. Mas, tem duas anotações que eu achei muito interessantes, que eu até marquei aqui para falar. Ele diz, como o Homero, a Bíblia e todas as outras grandes obras de fantasia, os livros de Alice prestam-se facilmente a qualquer tipo de interpretação simbólica, política, metafísica ou freudiana. Então, a Alice possui muita filosofia, está carregada de significados e de... Alice, o gato, o coelho, o chapeleiro, o manuco, o balete, a raia vermelha, a raia branca. A outra nota que eu coloquei fala sobre essa questão da linguagem, porque existem todas essas adaptações, porque Alice não é uma história só para crianças. O próprio Lewis Carroll, isso não era o nome original dele, na verdade era um codinome. O nome dele era Charles Dodgson. O nome dele era Charles... Ah, o coelho está dizendo que eu não sei de nada. O nome dele era Charles Dodgson. E o Charles Dodgson criou esse codinome Lewis Carroll para publicar essa obra, porque ela era um pouquinho maluquinha, vocês sabem disso. É interessante você ler essas notas e conhecer um pouco sobre os significados ocultos na história da Alice, porque a linguagem e as piadas que aparecem ao longo da história, algumas eram direcionadas para os alunos dele da faculdade de Oxford, e outras eram piadas muito íntimas, que se tratavam de entre ele e Alice. Só eles sabiam do que se tratava exatamente. Ele tinha essa paixão, essa fascinação por menininhas. Algumas pessoas, alguns históricos vão acusá-lo erroneamente de pedófilo, mas não é isso, gente. Há qualquer menção ou qualquer indício de que ele tivesse algum interesse que não de conversar com menininhas. Ele era muito interessado por meninas, e ao passo que ele era super interessado por meninas, ele odiava os meninos, ele não gostava de meninas. Mas Alice é uma história maravilhosa, que vai ser direcionada tanto para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para todas as idades. Cada idade existe uma interpretação diferente sobre a história, e nós temos adaptações diferentes para a história, inclusive cinematográficas. e nós temos electionss diferentes para a história, e nós temos adaptações diferentes para o futuro. Eu me desculpa. Sabe com a história? Eu me desculpa. Foi à guerra, ela lutou com um dos Dallon Death. o mais forte de todos sabe mais o que? chapeleira e ele era? doido quer mais chá? esse aqui é o meu? é um cantinho vai te mostrar também e aqui cada qual mostra do um querem mais chá? as meninas querem mais chá? eu quero, eu estou com chá mais um pouco vou falar um pouco desse livro aqui e... ah bebeu todo esse livro aqui é um livro novo que conta com uma nova perspectiva sobre o país das maravilhas e sobre o que acontece com Alice no mundo moderno mas te vi não mais como um conto de fadas mas com uma narrativa fantástica de... para jovens e adultos e a nova perspectiva fala sobre uma outra epopeia do país das maravilhas esse aqui foi o livro que a Alice que a Alice conseguiu quando ela comeu do bolo ou ela comeu do cogumelo ela ficou bem pequenininha e aqui tem o livro bem pequenininha contando toda a história contando toda a história o nome do livro é O Lado Mais Sombrio e a autora é A.G. Howard uma outra vertente do Pai das Maravilhas versão infantil também pode ser mostrado na versão mais animada tipo pop-up como é, Alice? vamos mostrar? vai olha só muito mais divertido, né? certo? e por aí vai até o fim sempre surpreendendo cada criança e o fim é isso gente, o Valete não toma chá mas hoje ele está tomando não sabia hum, esse chá está maravilhoso tá coelho? tá bem essa edição da editora Zaha traz inclusive um trecho que foi retirado da história que vai contar o momento em que Alice se encontra com um maribone de peruca peruca amarela e acontece que o ilustrador esse moço aqui que aparece ao final não vai dar para vocês enxergarem o John Tenham ele disse que tirasse essa história esse trecho da história porque ele não saberia desenhar o marimbondo de peruca amarela mas aqui nessa edição nós temos esse trecho que foi retirado ele é bem interessante então a gente tem essa HQ aqui que vai contar a história da Alice essa do cinema do filme do Tim Burton inclusive nessa história a Alice vai batalhar com a Alice vai batalhar com o Jaguadarte e aqui nessa história o Valete tem participação especial, né? o Tatué que nas outras histórias ele fica um pouco apagadinho mas aqui ele permeia toda a história do quadrinho e do filme ao final dos quadrinhos da história nós temos aqui relatos sobre o diretor do filme sobre o roteirista sobre o figurino é bem interessante e nós temos também como o chapeleiro maluco já mostrou aqui hoje é... acontece que o chão hoje está muito bom, né Coelho? é tanto que já ficou vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui dentro nossa, o que é que tem aqui? opa quando a Alice encolheu, né? eu acho que tem mais alguma coisa que tem nossa, assim mesmo tá bom o coelho tem mais alguma coisa assim? tem, tchau tchau Alice, o gato, o coelho chapeleiro maluco o balete, a raia vermelha, a raia branca e é isso, se você gostou do vídeo por favor, dê um like se inscreva no canal comentários também são bem vindos até o próximo vídeo, tchau! tchau! a gente não vai botar a internet isso não, né? não